Mas vocês saíram de casa já premeditando esse assalto? Não, o que? Não. Mas e essa arma que vocês têm, que é a do tráfego, de acordo com o delegado? Eu não tinha esse tiro, não tinha nada. Você não sabia que nós não tínhamos, não tem dinheiro? Que canal é esse? Deu um canal errado pra vocês, não? Mas ninguém foi assaltado, não. Ele pegou, não trouxe nada dele, não. Só foi mesmo aí que aconteceu esse acidente lá. E logo, logo você... Foi que a arma disparou nele. Mas você apontou a arma, então? Não, a arma estava na mão, aí foi um descuido e disparou. O delegado disse que você atirou porque ele terminou lá reagindo. Ele levou tudo na cadeira, aí eu fui apostar pra trás e a arma disparou. Mano, você estava com a arma na mão, qual é a sua intenção? Minha intenção era ficar de bom mesmo, mas só caiu num acidente e a arma disparou lá. Essa é porque eles tinham atenção em praticar o assalto, isso, né? E disparou logo bem no pescoço do rapaz. Ou não, foi no pescoço. Não sei não, eu posso saber bem. A intenção foi matar ou assustar? Só assustar mesmo, aí o que aconteceu assim. Agora ele está assustado é você. Você é ladrão ou homicida? Duas opções. Está arrependido? Arrependido demais, ó. Logo, logo você fez um assalto também em outra motocicleta para poder fugir, é isso, verdade? Foi para nós sair da cidade. E se o rapaz não tivesse dado a bota, você teria matado ele também? Não, não mais. E agora você espera o quê? Ele vai te apagar o que a gente está devendo apagar com a justiça e a justiça aqui. E você é reincidente? Não pessoa antes, né? Você é reincidente, né? Reincidente como assim? Assim, você cometeu os crimes. Tem outra passagem, né? Do quê? Já sabe. Essa vida de você, eu sei qual é uma vida legal, você acha legal assim, está correndo risco? Dá emoção, adrenalina. Efeito, veio de um partido de você ou foi de um...